Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O texto que eu acabei de ler está em Provérbios capítulo 4, e esse texto de Provérbios é um texto de muita sabedoria. Ele diz que aqueles, olha só que coisa profunda, que coisa poderosa, aqueles que são justos, têm os seus caminhos cada vez mais iluminados, como a luz da aurora, que era aquela luz de manhãzinha cedo, quando o sol está nascendo, até ser meio-dia, quando aquele sol está mais claro, a parte mais clara do dia, quando meio-dia o sol está mais alto, mais intenso. E o texto de Provérbios sabiamente diz que aqueles que são justos, ou seja, temem ao Senhor e guardam a sua palavra, os caminhos deles são assim, eles vão sendo plenamente iluminados, até ser dia perfeito. Esse e outros textos você vai aprender na Escola Teológica Pão da Vida. A matéria desse mês, o módulo desse mês é Livros Poéticos, e nós, além de falarmos sobre sabedoria, também veremos a adoração ao Senhor. Guarda essas palavras. Sabedoria e adoração.